fazer o que a gente ama não tem preço nem dia nem hora em plena sexta-feira à noite estou eu aqui suando saindo de mais um dia de gravação mas é isso faz parte não tem preço vamos embora que amanhã tem mais e é isso só dando um pequeno spoiler pra vocês quem ainda não sabe tem novidade vindo aí galera na malhação viva a diferença reta final semana que vem eu tô chegando em fala aí galera que conhece o lugar parece que alguém voltou chama que vem giovani não acredito